Muito obrigado, presidente. Eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas e dizer, presidente, que esse debate, pelo que eu vi aqui da manifestação dos líderes que me antecederam, ele é um debate que está sendo feito de uma forma torta, porque vários colegas que me antecederam partem de uma ilusão, de uma visão equivocada. Eles acreditam que as empresas no Brasil não estão contratando mais trabalhadores porque o custo do trabalhador é alto. Isso não é verdade, presidente. O custo pode até ser alto, mas não é por isso que as empresas não estão contratando. As empresas não estão contratando trabalhadores porque a economia está parada pelos erros da política econômica que vem sendo implementada no Brasil nos últimos três anos. Foi a PEC do teto de gastos, presidente, que acabou com o investimento público no país. Foram várias outras medidas dessa receita que não está dando certo no Brasil. Veja a vossa excelência, depois da reforma trabalhista de Temer, que essa casa aprovou, dizendo que aquilo recuperaria a economia, depois da reforma da Previdência que Paulo Guedes aprovou e que essa casa aprovou e que se disse que recuperaria a economia, o ano passado foi um ano péssimo na economia. Péssimo. Isso graças à política econômica equivocada que está sendo implementada no Brasil. As empresas contratam trabalhadores quando a demanda cresce, quando elas precisam ter mais gente trabalhando para dar conta da demanda. Para isso, presidente e colegas, as pessoas têm que ter dinheiro no bolso para comprar. A riqueza tem que ser distribuída, a economia tem que estar aquecida. Não basta a confiança do empresariado. Ela é importante. É claro que o país tem que ser fiscalmente responsável. É claro que o país tem que equilibrar suas contas. Mas não é apenas a confiança do empresariado que faz a economia andar se não tiver quem compre. É isso que a nossa casa está tendo enorme dificuldade de entender. Não adianta repetir o mesmo comportamento inúmeras vezes e esperar que um dia ele dê resultado diferente. Não funcionou em 2017, não funcionou em 2018, não funcionou em 2019 e mesmo que não fosse essa pandemia agora, não funcionaria para a economia brasileira. Esse que é o grande erro. Ah, mas nós precisamos modernizar nossa legislação. Claro que sim. Nós precisamos desblocratizar. Claro que sim. Mas o que essa medida está fazendo é, na prática, colocar em risco todos os direitos dos trabalhadores brasileiros. E eu explico, presidente, de uma maneira muito clara para isso. Por que todos os direitos estão sendo colocados em risco? Porque é um dispositivo que foi mantido pelo relator. Aliás, eu quero aqui também fazer a minha reverência ao relator Cristino Auro pela sua abertura para o diálogo, pela sua gentileza, pela sua atenção por todos nós. Deputado Cristino, o nosso muito obrigado pela lisura com que você nos comportou, com que você se comportou durante todo o tempo conosco. Sendo sincero, sendo franco, nós temos que reconhecer e agradecer por isso. Mas, infelizmente, o relatório não atende às nossas necessidades. Por que não atende? Porque é um dispositivo que foi mantido nele, que diz que o acordado se sobrepõe ao legislado e ao julgado. Ou seja, se houver uma negociação coletiva, um acordo coletivo que estabeleça medidas piores que a da lei ou de qualquer súmula vinculante do TST ou de qualquer julgamento vale o acordado. Isso é um absurdo completo, significa rasgar o que nós estamos fazendo aqui. Então, para que fazer leis? Um colega agora há pouco disse que isso era uma reação nossa por causa do enfraquecimento das centrais sindicais. Ao contrário, a negociação coletiva vai fortalecer os sindicatos. Não se trata de uma causa corporativista. Se trata da proteção dos direitos dos trabalhadores que aqui estão sendo colocados em risco desses direitos. Por isso, nós não podemos concordar que seja conduzido dessa forma. Então, citar aqui outros países. Não se dão conta de que nos países em que a legislação trabalhista é mais flexível, há duas condições diferentes. Primeiro, lá os sindicatos são muito mais fortes do que aqui. Por exemplo, na Suécia, a sindicalização chega a 70% dos trabalhadores. E segundo motivo por que lá isso pode funcionar, porque a rede de proteção social nesses países é muito estruturada. Há um seguro-desemprego amplo, as regras de segurança e higiene são bem aplicadas, uma assistência social farta. Portanto, me espanta que alguém procure comparar o Brasil com esses países. É um equívoco grave fazer isso. Não há sentido em se comparar essas situações. Portanto, é um erro que a Câmara está cometendo hoje. Não vai resolver o problema. Alguns falaram aqui, não, nós precisamos oferecer essa possibilidade porque os empresários não estão conseguindo pagar aqueles que têm como empregados. realmente nós temos que oferecer uma solução para isso. Vamos proteger as empresas e os empregos. Mas não dessa forma. Aliás, isso é uma enorme contradição com o que se disse há pouco, de que a ideia não é permitir que jovens substituam outros trabalhadores. Se decidir aqui o que se quer, ou a medida é para substituir empregos mais caros por mais baratos, ou ela não se destina a isso e, portanto, não resolve esse problema, não há uma terceira hipótese aqui. Portanto, é um erro grave que essa casa está cometendo. E, presidente, com toda sinceridade, ela vai na direção contrária de tudo que essa casa tem feito. Eu fico imaginando o cidadão assistindo hoje à noite aos telejornais e descobrindo pela televisão que o acordado vai valer acima de toda a lei e de todo o julgador. E falhou aqui o meu vídeo. Não desse jeito, num sistema de deliberação remota, sem que as pessoas possam protestar, sem que os deputados possam estar na casa. Vossa Excelência viu e se lembra de como foi difícil aprovar a reforma trabalhista de Temer? Vossa Excelência era o presidente da casa na época? E se lembra de como nós, da oposição, obstruímos de uma forma muito mais intensa, porque esse sistema limita a nossa ação, ainda que Vossa Excelência esteja regimentalmente concedendo a palavra a todos nós quando pedimos, mas evidentemente que essa votação na casa ela seria uma votação muito mais difícil para ser feita e muito mais combativa da parte da oposição se nós pudéssemos estar aí. Portanto, é uma sequência de erros que estamos cometendo na votação de hoje. A casa acertou sob a condição de Vossa Excelência quando aprovou a renda básica emergencial. A casa acertou sob a condição de Vossa Excelência quando aprovou a ajuda para os estados e municípios. Hoje a casa está cometendo um erro grave. Não deveríamos aprovar essa matéria. Essa matéria vai na contramão de tudo aquilo que temos feito. E como é possível que alguém sustente aqui que essa medida provisória, através do PLV, não retire direito? 42 artigos da CLT estão sendo revogados. 15 legislações trabalhistas diferentes estão sendo afetadas. Como é possível alguém dizer que não tem direito de ser retirado? Pelo amor de Deus, só a multa do FGTS do contrato verde-amarelo, que caiu de 40% para 30%, por si só já é um direito a menos do empregado nessa condição. Nós vamos criar empregados de duas categorias, o trabalhador de primeira categoria ou de segunda. E por que facilitar a demissão? Por que baratear a demissão, os 30%? Por que torná-la mais fácil? Por que aumentar a carga horária de bancários? Como é possível que alguém defenda isso, como se isso fosse uma medida boa para a economia brasileira? Isso só interessa aos bancos. Nós vamos lutar contra isso. E nós, do PSB, estamos obstruindo essa matéria. Nós a consideramos muito grave. E se esse dispositivo, que faz com que o acordado se sobreponha ao legislado e ao julgado, é uma reforma trabalhista só por isso. Bastasse esse dispositivo, pior que a de Temer. Eu vou repetir, é pior que a de Temer, porque isso é rasgar a lei e rasgar as decisões da justiça. Por isso, nós vamos votar contra o encerramento de discussão, presidente.